Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia vamos meditar os parágrafos 1042 e 1043 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, 23 de março de 1937, hoje é o sétimo dia dessa noite, recebi uma grande e inconcebível graça. Jesus misericordiosíssimo prometeu-me que estarei presente na celebração da festa solene. Este dia 23, isto é, terça-feira santa, é um dia em que Deus me concedeu muitas graças. Rezemos. Eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.